A partir de janeiro será lançado um portal para o cidadão monitorar de perto os programas sociais do governo federal, como o Minha Casa Minha Vida, o Mais Médicos e o de gestão de riscos e resposta a desastres naturais. A plataforma é a mesma utilizada atualmente pela presidenta Dilma Rousseff para fiscalizar as ações do governo nos estados e municípios. A novidade foi anunciada hoje pela ministra-chefe da Casa Civil, que também comentou sobre os recursos destinados às obras de prevenção de catástrofes. A ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffman, afirmou que o governo está preparado para dar atendimento imediato à população desde que foi implantado no ano passado o Programa de Gestão de Risco de Desastres Naturais. Nós já temos 21 bilhões de reais que são destinados às obras para prevenção de desastres naturais. 19 bilhões já estão contratados com estados e municípios. Grande parte desses recursos foram liberados em 2012. Nós temos um processo de realização de projetos, de realização de propostas, para que possam ser licitados e as obras acontecerem. A ministra Gleisi Hoffman informou que o programa tem 21 bilhões de reais destinados para obras de prevenção contra desastres naturais. 14 bilhões de reais em obras já estão contratados com estados e municípios. Grande parte dos recursos foram liberados em 2012. O governo federal monitora cada uma das ações pelo sistema informatizado. E segundo a ministra Gleisi Hoffman, tem condições de melhorar a infraestrutura das regiões por meio de outros programas, como o Minha Casa Minha Vida, que tem ajudado as pessoas a saírem da situação de risco. Ele ainda não é um sistema público. Nós estamos agora, a partir do início de 2014, fazendo com que esse sistema possa ter um módulo gerencial e possa ser divulgado ao público para que as pessoas possam acompanhar.